E aí pessoal do canal Desenetizados, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo. Quem está falando com vocês é o Lucas e gente, o primeiro vídeo de The Sims 4 Gatos e Cães aqui no canal. Sim, era para a animação estar um pouco maior, não está muito grande pelo fato de que se clicar aqui é porque não aparece. Mas eu estou triste pelas pessoas que serão lesadas por ter que pagar 150 Temers nessa expansão, que é um valor muito absurdo. Então aqui de início de vídeo eu quero pedir para vocês, por favor, espere, não compra por esse preço, não dá esse gostinho para a EA porque não vale a pena. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Porque eu não vou me estender muito nesse assunto não, porque querendo ou não gente, eu tenho que mostrar porque... É o meu papel aqui praticamente, eu estou aqui como youtuber, eu tenho que mostrar gameplay, então é assim, infelizmente entre aspas, eu tenho que jogar por mim. Se eu não tivesse canal no youtube, eu estaria boicotando, eu não estaria jogando, mas como eu tenho canal no youtube, eu tenho que trazer aqui para vocês, se não é porque vocês querem ver. E assim, já está comprado né gente, a gente tem que jogar, então tipo assim, não tem porque eu não jogar. Então eu quero pedir a ajuda de vocês da seguinte maneira, eu sei que muita gente aí não tem expansão e não vai comprar tão cedo, provavelmente vai vir promoção na Black Friday, promoção entre aspas né, talvez vai voltar para o preço original. E se voltar tá, não garante isso não. Então, deixe aí nos comentários ideias para vídeos, Lucas traz vídeo mostrando a cidade, traz vídeo mostrando farol, traz vídeo mostrando as raças, traz vídeo mostrando tal coisa, deixe nos comentários tudo que vocês pedirem, eu vou atender. Eu vou tentar postar 3 vídeos por dia galera, nessa primeira semana tá. O início do vídeo aqui foi grande assim, eu vou poder passar esse recado para vocês, e no vídeo de hoje, a gente vai criar uma raposa, se você ainda não for inscrito aqui, já se inscreva e bora para o vídeo. Aqui estamos com sim aleatório gente, tipo, é, sai que ninguém quer falar com você, fica você mesmo tá, porque a gente só vai criar uma raposa, a gente não vai criar nada de mais. Quando você vem para cá então, você tem que vir aqui ó, criar um animal, vamos na raposa, então vem aqui, é, não vou mostrar o resto aqui para não enrolar muito, para o vídeo não ficar grande, só é vídeo rápido tá gente. Tem como pesquisar a raça, raposa, a raposa é uma raça do cachorro aqui então, quando a gente seleciona, ele já manda para a gente aqui, é, dois traços que já são tipo assim, específicos da raça. Aqui tá teimosa e encrenqueira, não tem muita coisa para a gente mudar não gente, mas mostrando rapidamente aqui o caso, quando a gente vem aqui, a gente escolhe a raça, beleza, está escolhido. Tem algumas cores aqui, pré-definidas que nós podemos pegar, eu vou ficar com essa cor aqui que é a mais famosinha, que o pessoal mais conhece. O corpo, você pode dar uma trocada aqui, mas não compensa né, vou ficar com o corpinho esse aqui também, que é o mais parecido. A cauda tem como mudar também, mas a gente vai ficar com essa cauda aqui. O padrão da pelagem, então tipo, ah, eu quero, tipo, você vem aqui ó, e troca. Tá, só para mostrar para vocês, mas aqui na raposa não tem muito o que a gente mudar não, porque a raposa é isso daqui mesmo. Então, tem a pelagem aqui também, aqui a gente pode escolher, tá, algum outro tipo. Lembrando gente, que isso daqui é assim, pré-definido. Mas você pode fazer tudo o que você quiser praticamente, porque essa é a ferramenta de criar um patch mais poderosa de todos, tá. Então, aqui a gente pode fazer muita coisa, os dois, o mais poderoso mesmo, tá aqui, que é o modo de edição. Vamos no modo de edição primeiro, porque depois eu vou colocar uma roupinha. E é o seguinte, aqui, a gente poderia colocar o que a gente quiser na raposa. Então, por exemplo, eu quero pintá-la de azul. Você pega o pincelzinho aqui, olha, eu quero esse aqui. Você pode pintar, tá no modo espelhado, você pode tirar o espelhamento aqui. E, tipo, pintar, ó, você clica aqui e sai pintando. Tipo, eu não vou deixar assim, tá, é só pra mostrar pra vocês. Mas, ó, você vem e deixa isso aqui. Deixa eu voltar e tirar, porque senão vira bagunça, né. Tem outras coisas pra colocar também, tem carimbo, por exemplo. Eu posso colocar uma estrela aqui, um coração. Aí vai de você, o Simmers tem criatividade pra isso, né, gente. Depende do estilo de, o estilo que você quiser seguir. E tem esse outro aqui que é, assim, ele tem as coisas pré-definidas aqui já e você só sai arrastando. Você pode aumentar o tamanho do pincel, olha. Você só sai arrastando aqui pra poder colocar. Eu vou mostrar ainda o vídeo bem detalhado de tudo aqui do cast, tá, gente? De tudo, então, vamos com calma que aqui eu só quero mostrar mesmo que existem raposas aqui e que tem como fazer. Então, vamos dar uma olhada na roupinha rapidinho pra gente ver como que tá. As roupinhas são as coisas, são novidades e são bem legais. Essa raposa aqui é fêmea, tá? Então, vamos, ó. Ah, vamos mostrar essa parte aqui antes. Formato da cabeça, você pode mudar. Tipo, não existe uma raposa assim, né, gente? Isso daqui não é uma raposa. Então, vamos voltar aqui. Pro que é a raposa mesmo. Que é esse aqui. Beleza. E aí, tem a orelha, você pode trocar, mas lembrando que tem a edição aqui, ó, detalhada. Então, você pode vir aqui, ó, e editar da maneira que você quer. Eu quero abaixar, eu quero mexer aqui. Você que escolhe. Tá? Você deixa ali da maneira que você quiser. Você vai mexendo ali. E aqui em cima temos as posições pra ajudar você a enxergar algumas coisas que talvez você não enxergaria. Então, você clica aqui, olha. E aí, você vai enxergando as coisas ali de um modo que talvez você não enxergaria do outro jeito. Então, aqui tem um olho, tem como fazer a heterocromia, ó. Você aproxima aqui. Solta aqui, ó. E você escolhe aqui, ó. A cor pro olho. Ó, tá vendo que tá diferente? Olha. Ou então, você escolhe combinar e aí fica a mesma cor pros dois olhos. O modo de edição aqui, que volta pra cá e é aqui na cara, tá, gente? Tem como você editar aqui o modo de edição de detalhes. Então, tem como você vir aqui e colocar uma pintinha, talvez se você quiser. Você pode pegar aqui, ó. Esse vermelho, por exemplo. Lá na orelha, ó. Você quer pintar a orelha. Então, tem como pintar a patinha também. Quando você deita aqui. Eu lembro. Tem como pintar a patinha, ó. Você pinta aqui de vermelhinho. Tem como pintar tudo isso. Então, assim, tá bem legal. Tem bastante opção pra gente poder fazer aqui no modo do caso aqui. O caso tá cheio de coisa, gente. Tem muita coisa. Lembrando que aqui na pelagem também, você pode vir e trocar a cor aqui, ó. Por exemplo, essa cor aqui, você vai ver o que ela corresponde. Ela corresponde a tudo isso. Beleza, vou voltar. Ah, essa daqui eu quero colocar verde. É só a pontinha da cauda aqui, ó. Que é verde. Então, bora voltar aqui. E aí você vai selecionando ali da maneira que você quiser, tá? Isso aí cabe a você. Mostrando a roupinha, então. Você pode colocar laço. De várias cores que tem aqui. Esse negocinho de pão é muito engraçado. Você pode colocar o troço do... O pão de forma aqui, que eu esqueci o nome. O negócio de unicórnio. A coleira. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui, ó. Essa daqui. Tem essa outra aqui também. Pode colocar essa roupinha aqui, que a gente não precisa nem dizer que é muito fofa. Olha só isso daqui, gente. Até tirei um print aqui pra poder ver depois. Olha, esse outro aqui. Lembrando que alguns vão ficando tudo junto, tá? Então, por exemplo, você pode colocar a roupa, o lacinho aqui e essa coisinha na cabeça. O chifrezinho do unicórnio ali. Ou você pode vir aqui e tirar e deixar só a roupa. Você pode vir aqui, olha. E mudar a estampa da roupa. É aquela estampa que vem pro jogo base mesmo. Tem ela aqui toda lisa. É muito fofinho, né, gente? Olha só isso. Tem esse outro aqui também. Que é como se fosse um pijaminha. Você pode vir aqui, ó. Colocar uma roupinha pra sair, tá? E aqui você pode colocar mais de um traje, tá? Tem isso também. Então, ah, eu quero que o traje de ficar em casa seja mais de um. Você pode definir aqui. Não tem problema nenhum. Então tem essas roupinhas aqui. Tem essa daqui de tubarão. Pra quando estiver nadando, vai ficar muito engraçado. E a voz que eu tenho que mostrar ainda, tá, gente? Não posso esquecer. Tem esse. Olha só isso daqui, gente. Meu Deus. Olha só que fofura. Muito maneiro. Muito fofinho. Muito legal. Tem esse outro aqui também. Esse aqui é muito legal. Eu gostei muito dessa roupinha aqui. Essa outra aqui, sem comentários, né? Sem comentários pra esse aqui, gente. Não tem o que dizer. Olha só isso. Lembrando, gente. Nada que compense você pagar 150 reais. Então toma muito cuidado. Não dá esse gostinho pra EA. Espera o valor abaixar. É a melhor coisa que você faz. Tem essa outra roupinha aqui. E tem esse outro de hot dog aqui. Olha só que coisa mais fofa. Tem essas roupinhas todas aqui. Eu vou deixar sem. Tá? Só pra poder fazer a raposa aqui da maneira que ela é mesmo. O nome são os mais engraçados. Olha. Tem Paçoca, Laika, Natasha, Rosa, Brisa, Brenda, Tapioca, Luna, Babi, Rosa, Suzy. Que que era aquele? Fifucha? Não lembro. Baby, Filó, Lulu, Léa, Pipa, Missy, Fifucha que era. Fifi, Luli, Nené, Cocada, Fiona. Tem vários nomes. Vamos deixar a Fiona. Tem a Fiona aqui. E os traços, gente, ficaram da seguinte maneira. Agressivo, amigável, arisca, ativo, aventureira, brincalhona, caçadora, conversadora, encrequeira, glutona, independente, inteligente, investigadora, leal, náufraga de sofá, peluda e teimosa. Então, tem todos esses aqui. Eu vou mostrar detalhadamente pra vocês tudo, tá? Vamos escolher o amigável. Que por mais que eu tenha colocado aqui que ela seja teimosa, ela vai ser amigável também. A Fiona aqui. E a voz, por último aqui pra mostrar pra vocês, né? Escutem, ó. Viram, gente, a voz? Que fofinha. Ah, vamos mostrar filhotinho aqui. Que aí é uma fofura muito maior, né? Não tem nem como comparar isso daqui. De tão fofo que é, gente. Meu Deus do céu. Olha só isso daqui. E tem também mais idoso já, né? Que aí vai ficando com os pelinhos brancos. Já chega naquela época já perto da morte ali. Tadinho, né? Lembrando que ele só pode morrer por idade. No próximo vídeo eu vou mostrar o guaxinim. Então fiquem de olho. Deixem aí nos comentários aquilo que eu pedi. Ideias de vídeo e tudo mais que você quer ver aqui dessa expansão. Por um lado, eu tô muito triste de ter que ficar trazendo vídeo aqui. Tá acontecendo tudo isso da expansão. Tá esse valor muito alto. Ajuda lá no Twitter. A sua ajuda é muito importante. Vou colocar aí o vídeo pra vocês entenderem melhor. E vou deixar uma playlist aqui no canal também, tá, gente? Com todos os vídeos de gameplay. Lembrando que eu vou tentar postar três vídeos por dia. Mostrando todas essas novidades aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Vou ficando por aqui. Volto hoje com mais vídeos ainda, galera. E até daqui a pouco. E live também, tá? Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.